A saudade já está no ar Vem me abraçar, seja a minha colombina Sou bandeirante, o seu Pierrot Venha comigo pra folia, meu amor A saudade já está no ar Vem me abraçar, seja a minha colombina Sou bandeirante, o seu Pierrot Venha comigo pra folia, meu amor A sombra do passado, vagabundo do seu lado As luzes da ribalta não vão se apagar Superação faz a bailarina então brilhar É o meu dom de ajudar Vou caminhar até chegar no ato final Rever o meu carnaval Sozinho assisti na última sessão Faz disparar meu coração Foram tantos carnavais Esquecer jamais sozinho Sozinho assisti na última sessão Faz disparar meu coração Foram tantos carnavais Esquecer jamais As luzes vão se apagar As luzes vão se apagar A lágrima escorre Vou chorar Mas o sonho de Olodumaré Se torna real A alegria no meu carnaval Tchau Tchau Meu povo Quem sabe um dia A gente volte de novo Pra te encantar A saudade já está no ar Vem me abraçar Seja a minha colombina Sou bandeirante O seu Pierrot Venha comigo pra folia, meu amor A saudade já está no ar Vem me abraçar Seja a minha colombina Sou bandeirante O seu Pierrot Venha comigo pra folia, meu amor